Música Com imagens do Roberto Bob Aguiar da Agape Video, estamos começando aqui no Box 21 mais um programa.net É, o Box 21 Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão, na Carlos Von Cosers número 304 Segundo o Bob Aguiar, o melhor sanduíche aberto do sul do planeta Ele é especializado em todo o planeta e o Bob já foi em vários lugares Não, o sanduíche aberto do box é o melhor que tem Como também ele gosta muito do filé ao poivre O que tu achou, hein? Ficou bonito? Poivre, né? Pimentas verdes, coisa e tal Este é o Bob Aguiar, nosso convidado de hoje É o advogado e coaching focado em programação neurolinguística Márcio de Oliveira Que não vai nos falar sobre arquitetura, interiores, nada disso Nós vamos falar sobre coaching para aqueles que querem arrumar sua vida Que nem o Bob, olha aqui o físico do Bob Ele está precisando de um acompanhamento, de um coaching Para melhorar, ele vai lutar no UFC agora, de sumô no Japão Está se preparando o Bob Aguiar Ele vai representar o time da zona sul de Porto Alegre Lá no Japão, ele já está com 187 quilos o Bob Aguiar Mas o Márcio, falando sério Tem muita gente que começa a fazer uma reeducação alimentar Ou quer melhorar um pouco o seu aspecto físico Ou quer melhorar fisicamente, caminha, corre, etc Mas faz isso sozinho, sem acompanhamento Em determinados momentos é legal você ter alguém te incentivando Te orientando melhor nisso aí E a programação neurolinguística, além do coaching Ajuda muito a pessoa a curtir melhor a vida Viver melhor a vida Vamos falar um pouquinho disso? Perfeito, boa noite Ricardo Quando você falou viver melhor a vida A vida caiu bem em cima do que eu acredito Com certeza a programação neurolinguística hoje Ela consegue trazer para a pessoa Ou para as pessoas Uma forma melhor de viver a vida E qual é a forma melhor de viver a vida? A forma que ela gosta Eu lembro que na época eu estava no escritório Quando eu tive a primeira vez contato com a PNL Eu fui entender o quanto eu podia trazer de benefícios para a minha vida Usando essas ferramentas E aí com o tempo, claro, busquei uma formação mais eficaz nessa área E hoje saí de trás dos processos, das peças processuais E estou somente atuando nessa área de coaching Ajudando pessoas a realizar objetivos, metas, sonhos E principalmente fazendo elas entenderem que hoje não existe sonhos impossíveis E sim uma forma de viver organizada e estruturada Para que a gente se programe a atingir o que é importante para a minha vida O que eu quero hoje no meu caminho Pois o Márcio, alguns anos atrás eu tive contato com um dos grandes headhunters Aqui do sul do Brasil O Renato Fortes E ele falou de um negócio muito interessante Que é o planejamento da carreira, o planejamento da vida E ele começou a me falar, isso faz uns 10 anos atrás O Renato me disse Olha aqui, Orlandini, se antigamente quem me procurava eram empresários Eram profissionais liberais no início de carreira Hoje quem está me procurando são pais querendo organizar o futuro dos filhos O que envolve uma série de técnicas para você chegar lá O que você quer da vida? E tinha um personagem, eu não me lembro O Bob Eguiara deve saber Olha a vida, olha a dor, olha o azar Se queixava de tudo, só se queixava Qual é o Bob? A Iena? O Oli O Oli Olha a vida, olha a dor Era tudo ruim, né? Eu acho que o principal é tu acreditar nas coisas e começar a ser positivo Vai dar certo, vai mudar e eu vou conseguir chegar lá É mais ou menos assim que começa a coisa? Mais ou menos é assim Eu acredito que a gente acreditar nas coisas Pode ter um efeito positivo sim Porém nada sem ação Eu acho que acontece Mais importante do que eu pensar no que eu quero Que também é muito importante É eu fazer o que eu quero E o que a gente consegue hoje trabalhar O cara não ganha na loteria, mas nunca Porque nem joga, né? Eu já ouvi isso Ah, eu nunca ganhei na loteria Mas é a primeira pergunta É joga? Joga Porque se eu não pegar o bilhete e escrever os números Eu nem concorro E claro que a gente está falando de loteria Não é uma coisa que o coaching trabalha bem A não ser fazer a pessoa jogar É a única coisa que eu consigo fazer Mas em realizações pessoais Isso a gente consegue ter um êxito muito grande E os casos práticos que eu venho trabalhando Que são muitas pessoas hoje por semana Que procuram um coach para se organizar Elas vêm tendo êxitos Primeiro ela procura para um objetivo E depois ela descobre que ela consegue organizar uma vida inteira Porque nós não somos apenas uma vontade, uma saúde E sim nós somos um elemento com cinco saúdes Em algumas literaturas e em outras muito mais Que é saúde social, saúde familiar, saúde profissional Saúde espiritual e a saúde profissional Então as saúdes é importante a gente cuidar de todas elas Para que eu tenha uma harmonia e consiga ir em direção aos meus objetivos De uma forma plena, estando feliz em todas as áreas Porque muitas pessoas me procuram Por ter doado a vida inteira em apenas uma área E aí perderam uma boa parte da vida Sem realizações em outras áreas E aí quando se dá conta Elas estão com pendências, com saúdes carentes Quase aquela pessoa que trabalha uma vida inteira Para depois na velhice pagar a sua questão de saúde Por ter perdido a saúde em relação ao trabalho Claro que eu não estou falando aqui uma desmotivação para trabalho Trabalhar é muito importante Porém em harmonia com todas as outras saúdes E hoje o que a gente consegue fazer? Uma pessoa que tem um objetivo A gente traça hoje de um estado desejado Que é o seu objetivo A gente analisa seu estado atual Como ela se encontra hoje E conhecendo esses dois pontos A gente constrói um caminho Esse caminho de Colocando realizações Pequenas realizações Pequenos passos que ela consegue Do hoje até o seu objetivo Com eficácia E principalmente com coisas boas para a vida dela O Márcio, como é que tu usa isso aí Na questão essa do esporte Da pessoa praticar esporte Porque assim, teve um período Na história recente desse país Que os executivos principalmente Foram para trás das escrivaninhas E perderam toda a motivação de praticar qualquer esporte Eu mesmo Quando eu era mais jovem Eu praticava três esportes Eu lutava Eu remava E eu corria Daí eu virei executivo E daí eu lutava com a caneta Com o teclado de uma máquina de escrever E vamos lá Na escrivaninha Era o que eu fazia O maior esporte que eu praticava Era virar a cadeira De um lado para o outro Como é que está hoje essa questão? Primeiro, a gente através de uma pesquisa Entende como isso está na vida da pessoa Diferente de falar O que as pessoas devem fazer A gente busca delas O que está faltando fazer E quando eu comentei antes Que a gente faz uma análise de todas as saúdes E a saúde física É uma das saúdes muito importantes para a gente Tanto quanto a profissional Quanto a familiar Quanto a espiritual Quanto a social A gente pega e pergunta para a pessoa Como está hoje a sua saúde física? E faz ela refletir Se para ela No caso ali do Ricardo Está bom ter largado O remo Ter largado a luta Enfim, ter largado todos os esportes Que eram importantes para ele Se aquilo vale a pena hoje E está bom Se ele está satisfeito com isso Ou se de repente Vai vir aquela saúde Que já está pendente Há um bom tempo Reclamando Avisar Poxa, aqui tem uma falha Eu sinto falta E aí se ele sente falta É o que eu te falei Do estado atual Até o desejado A gente vai começar De acordo com o que ela gosta E principalmente Com o tempo que ela tem Sem tirar o foco Das necessidades básicas Da pessoa hoje Imprimir esporte Se todos os dias São possíveis assim Ou uma vez por semana Ou uma vez por quinzena Que seja Mas um tempo Que para ela seja favorável Voltar a retomada Nesse esporte Com isso Se sentir bem Com a volta do esporte E aí colocar na vida dela Com o tempo Cada vez mais Até que ela Ache um equilíbrio Entre o profissional E o esporte E consiga realizar Mais coisas Para a vida dela O Márcio viu O meu caso Assim No ano passado Eu fiz uma cirurgia Na coluna Tive uma série De problemas Fiquei Um tempo maior Esperado Né Bob Do que o esperado No hospital Hospitalizado Me recuperando E depois Eu descobri Uma coisa maravilhosa Que são as escadas E caminhar Eu todo dia De manhã Eu caminho Tá Faça chuva Ou faça sol Frio Ok Vou lá Dou a minha caminhada Volto Tomo meu banho Vou pro trabalho E quando eu tenho Lances curtos De escada Tem um elevador Eu vou no segundo andar No terceiro andar Eu vou de escada Eu aprendi E curtia Andar de escada Ah, tem lugares Que eu não vou de escada Porque Lamentavelmente No nosso Brasil varonil Tu já deve ter Te deparado Com algumas escadas Fora do padrão Que estão fora do padrão Na altura E são terríveis De subir Ou descer Então só as pessoas Que sabem disso Que existe uma técnica Para uma escada Sabe disso Mas eu Por exemplo No hospital da PUC Lá Quando eu estava internado Lá E o Bob lembra Eu dava 40, 50 votos Dos corredores Lá por dia Enlouquecido Insandecido Até melhorar E voltar A caminhar O que foi Que me ajudou Na minha recuperação Isso é importante Tu querer Fazer Conseguir Botar As outras Tuas saúdes Eu trouxe A minha saúde Esportiva A minha saúde Do esporte Que estava lá Adormecida Há duas Três décadas De volta Eu acordei Ela Digo Vamos lá Tu faz parte Da minha vida Isso é muito importante E acredito que ela Te dá força Para outras realizações Mesmo que seja Em outra área Como tu falaste ali Tu achar Tu achou Uma forma Que te dá prazer De fazer esporte E é isso que a gente Faz hoje Com as pessoas Tira aquele rótulo Que o mercado vende Tá Que às vezes Aquilo é bom Para a pessoa Que está vendendo Ou para algumas Pessoas que assistem Mas nunca tudo É bom para todos Eu acredito nisso Todos os seres humanos São únicos Singulares Então É praticamente impossível Uma coisa Ser bom Para todos A pesquisa A se fazer O que é importante Para ela E o que ela gosta De fazer Não existe Um tipo de esporte Assim como Não existe Somente um caminho Para chegar Num lugar Então a gente vai buscar O caminho bom Para ela Porque como Como tu falaste Caminhar Te motiva? Te faz a caminhar mais? Se eu colocasse Na tua organização Da semana Caminhadas Tu faria? E se eu colocasse Uma academia De levantamento de peso Te motivaria? Não E aí então Em vez de eu te levar Para longe Do teu objetivo Eu te trago Para perto Promovendo na tua vida Coisas que te trazem O prazer E coisas principalmente Que tu gosta E que completa Como tu está dizendo As minhas outras Saúdes Completas as outras Saúdes E da mesma forma Que a gente falou Da saúde física Para cada área Tem coisas que a gente Pode fazer E que nos completam Para a realização E para a plenitude Da nossa vida Bom, nós vamos A um rápido intervalo Roberto Aguiar Da vídeo Agape Eu não vou fazer jabá No início Do outro bloco Perfeito? Agape vídeo Olha aí tudo Bonitinho aí Nós vamos A um rápido intervalo E já Voltamos Esse é o ponto Ponto net Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia Espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aberto O Box 21 Conheça a bacalhoada Uma das tantas atrações Do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro Um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção Para o seu happy hour Traga seus amigos Venha com sua família Box 21 Rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21 Vamos dar alguns exemplos práticos Nas saúdes E no esporte Tá Trazendo praticidade com o meu trabalho Exemplos Muitas pessoas me procuram Para uma realização profissional Que geralmente A maior procura Está ligada A profissão E aí o que a gente consegue fazer Quando ela vê Que não está tendo um resultado bom No profissional A gente faz uma pesquisa de vida E ela começa a ver Falhas Em outras saúdes Em outras saúdes Exemplos práticos Uma pessoa que não está rendendo muito No profissional lá Ela pode estar faltando motivação Na vida dela Por uma falta de esporte Que deprime ela Que pode colocar ela Não em Estando satisfeita com o seu corpo Com sua saúde E aí o que ela faz Tendo consciência que Uma melhoria Na sua saúde física Vai trazer uma motivação para ela Maior A ponto de fazer ela acordar No outro dia mais motivada Para trabalhar Ela coloca em prática E aí dessa forma Que a gente estava falando Com o que é bom para ela Fazer na área esportiva Às vezes é alimentação Às vezes as pessoas melhoram Rotina mesmo de treinamento Queima de caloria Enfim E às vezes também Se preocupam com a saúde De procurar especialistas Por problemas que estão tendo E o trabalho não está dando tempo Então tudo isso ela tem consciência Durante o processo Que precisa parar e se cuidar Numa saúde familiar Também a gente consegue ver pessoas Que focadas muito no seu trabalho E buscando um objetivo Para aprimorar melhor E mais o trabalho Elas conseguem ver que a família está de lado Que às vezes em casa Tem um filho lá carente De carinho, de atenção Uma esposa da mesma forma Carente, de carinho e atenção E passa Percebe E passa a fazer algo em prol da família E isso traz para ela um resultado pessoal muito bom E com esse resultado pessoal muito bom Ela se motiva mais ainda A trabalhar no outro dia E ir em direção a seus objetivos Da parte social a mesma coisa Ver que faltam amigos na vida Porque às vezes encontro com amigos Se é um encontro bom Ele não traz somente Ver amigos e carinho Ele traz assuntos novos Traz experiências das vidas das pessoas O que cada um está passando E eu acredito que o ser humano Ele aprende em qualquer situação Às vezes num bom bate-papo de bar Eu posso escutar uma coisa Que está me faltando Colocar em prática lá no meu trabalho Olha como as coisas são E com o exemplo de alguém Eu aprendo Ou resgato uma coisa importante para a minha vida E aí também Falando da saúde espiritual Muitas pessoas hoje Por trabalhar demais Pelo mercado exigir muito Deixam a parte espiritual de lado Eu não vou falar aqui de nenhuma religião Acho que todas são importantes Desde que elas te tragam paz de espírito E a gente consiga desestressar Numa prece Ou ali numa reflexão Isso tudo ajuda a pessoa A tirar o cansaço diário O estresse diário E resgatar de novo a essência dela Para que ela vá em busca dos objetivos Com muito mais força E com muito mais determinação E aí claro Principalmente na saúde Que a gente está focado A gente consegue fazer verificações Hoje assim Do presente dela Questões que não estão boas E a gente pode eliminar Através da troca de hábitos E comportamentos O ser humano hoje Ele pode estar tendo comportamentos Que não levam ele em direção Mas ele não é uma pessoa fracassada Eu acredito que ninguém é fracassado E sim pode estar tendo comportamentos Que não ajudam hoje E o que fazer? Trocar comportamentos que não ajudam Por hábitos e comportamentos Que passam a dar um resultado diferente E outra coisa A gente visualiza o caminho Para frente Para o futuro E consegue fazer verificações De o que eu não quero que aconteça Daqui para frente na minha vida E me programar A promover ações E fazer coisas Para que aquilo não aconteça Então eu me preparo Para que E evito coisas Que eu não quero na minha vida E principalmente Vejo o que eu quero realmente E aí semeio Um caminho Com ações Que vão me levar Em cheio ao que eu quero Geralmente Quando eu atendo as pessoas Eu não trago nada novo Eu só resgato Coisas paradas E esquecidas Dentro de cada ser humano Que ela queria fazer Estava pensando em fazer Estava tentando em fazer Mas até então Não tinha colocado em prática E é assim Quando eu começo A andar em direção A um objetivo Focado E coloco em prática Tudo que eu posso As realizações Elas vêm De alguma forma Elas vêm E vêm muito rápido Quase todas As pessoas Que me procuram hoje Realizam os objetivos Antes do tempo determinado A gente procura Colocar um tempo Um prazo Até para ver A assertividade do trabalho E é muito antes Que eu recebo Uma ligação De agradecimento Falando Olha Lembra aquilo que a gente conversou Já realizei Por estar focado Em direção A neurolinguística Ela surgiu Vendo que Pessoas com Bons resultados Se destacavam No mercado E foi estudar O que elas faziam De diferente Que traziam Tanto sucesso Para elas E aí É uma ferramenta De modelagem Muito bem estruturada Que organizou Através da comunicação Uma forma Mais eficaz De ter resultado Muito próximo a isso Também foi estruturado O coaching Através de uma forma Mais de Estímulos Organizados Que extrai Do ser humano A capacidade Dele total E eu falo total Porque Todos nós Temos Uma capacidade Plena E se quiséssemos Poderíamos sim Ser perfeitos Mas não somos Por sermos Apenas Seres humanos Mas por que Que eu digo perfeito Porque todas as características Se a gente for descrever Hoje um ser humano Perfeito aqui E elencar Tudo que ele precisaria ter Eu Quase posso comprovar Que todo ser humano Em algum momento Da vida Teve aquilo E tem aquilo Dentro dele E utilizou Aquele recurso Como segurança Como bom humor Como Beleza Enfim Características De um ser humano Para realizar Todos os seus objetivos Nós temos Porém A questão é Quais desses recursos Nós utilizamos Efetivamente Nós acreditamos Que podemos Empregá-los Em prol da nossa vida E aí Essa ferramenta A gente Com essa ferramenta A gente consegue Encorajar E extrair Do ser humano Uma forma Eficaz De vida De organizar Sua vida Todos os dias Com ações Que vão promover O bem-estar Dele E essa é a ideia Quando eu estou Promovendo O meu bem-estar E me conhecendo Eu me motivo Mais E Me Permito A ir em direção Às coisas Que são importantes Para mim Com mais coragem Com mais segurança Para a minha realização Em busca Da minha felicidade Em busca Das minhas realizações Então a estrutura Ela é feita Para Junto com a pessoa Não ensinar Ela Não é a questão Aquela que usam Muito De dar o peixe Não ensinar Ela o que Ela precisa fazer Para realizar Os seus objetivos E sim Junto com ela Estruturar Um plano Que É possível De ela colocar Em prática Para realizar Seus objetivos O Márcio Estaria errado Eu fazer A seguinte Analogia Mais ou menos Há um ano Atrás Nós tínhamos Uma seleção De futebol Desacreditada Caindo Mais e mais No ranking Mundial Temendo A Espanha Temendo A Argentina Temendo Todo mundo E Foi lá Alguém E ressuscitou O Luiz Felipe Escolar O Felipão O tiozão Pegou Agorizada Botou nos eixos E fomos campeões Da Copa Das Confederações Ele usou Um pouco de tudo De PNL E de coaching Com certeza Mente e corpo Estão ligados E a gente sabe Que esses atletas Profissionais Eles Têm uma capacidade Do corpo Plena Eles estão No ápice Da sua forma física Porém Por que Não são todos Que conseguem mostrar Esse resultado Dentro de campo Às vezes Pode ser Que a preparação Psicológica E a gente Viu isso Eu sei que tu não é Gremista né Ricardo Mas a gente Viu isso no Grêmio Agora O Grêmio Com a volta Do Renato Portaluppi É outro time É mas a gente Viu uma desmotivação De um grande time Que Não estou falando De futebol E nem Sobre um time Ou outro Mas O Grêmio tinha Um elenco Capaz de ser campeão Da Libertadores Uma das Libertadores Mais fáceis Vistas Seria o campeão Da Libertadores Estava escrito ali Só que Tropeçou E por que Todos aqueles jogadores Bem condicionados Bem pagos Não conseguiram Produzir o que Realmente precisavam Uma falta Uma falta De coaching De preparação Mental E física Para o atleta Para que ele rendesse O seu 100% Em conjunto E com certeza Hoje Times que buscam Essa preparação Muitas equipes Já foram Treinadas Com programação Neurolinguística Junto Para que o atleta Além da Questão profissional Dele Da saúde profissional E física Somente Não seja Tão explorada Explore As outras Saúdes Que as vezes Falta Um pouquinho De cuidado Numa outra Saúde Que pode Desviar Ele do foco E levar Ele para um Objetivo Que não é Realmente Que ele queria Esse é o Advogado E coaching Com especialização Em PNL Programação Neurolinguística Márcio Oliveira O e-mail Está aí Marcio Arroba Humanize .com.br Telefone 844-699-69 E a Companhia de Vida Quem quiser Mais informações Tem a Companhia de Vida No Facebook E o www.companhia-de-vida .com.br Muito obrigado Márcio Pela tua participação E vamos ver se a gente Abre uma luz Para muita gente Que precisa De um coaching E da PNL Na sua vida Obrigado Obrigado Eu que agradeço O espaço Bob Chegamos ao final De mais um programa Esse é o ponto .net Do nerve Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto